Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo, hoje nós vamos continuar aqui a série mais queridinha desse canal, que é a nossa série com plantas carnívoras. Eu achava que não tinha mais o que fazer com planta carnívoro, porque eu já dei pra elas todo tipo de inseto que vocês podem imaginar, presunto, minhoca, frango, até o meu dedo eu já dei pra elas comerem. E eu falei, bom, acho que não tem mais o que fazer, mas vocês estavam querendo o tanto que eu fiz um post na comunidade e peguei algumas das ideias de vocês. Então hoje nós vamos alimentar nossas plantas carnívoras com uma série de coisas, inclusive como vocês já viram na capa e no título, com ela mesma. Vamos ver o que vai dar isso aí, bora! Ó, só autorizar vocês, faz bastante tempo que eu não mostro em algum vídeo, né, que vocês não veem elas. Coisas mudaram por aqui. Primeiro o resultado da aranha tá lá nos destaques do meu Insta, se você não viu muita gente na pergunta, tá lá, é só você ir nesse Insta que tá aparecendo na tela e conferir. Pode ver que tá cheio de praguinha aqui, esses cebolinhas, eu preciso dar uma podada nela. Tem várias aqui, ó, que tão entrando na época da dormência, como eu já falei. A armadilha tem um certo número de vezes que ela fecha, depois ela acaba morrendo e nascem novas. A nossa B52 tava com aquelas bocas tenebrosas, acho que foi o vídeo do frango, alguma coisa muito pesada que a gente deu pra elas. Ou também o limite natural das bocas, ó, você pode ver, essa aqui é aquela boca da thumb clássica, todas, ó, secaram. Então tá nascendo aqui, ó, você pode ver, aqui, ó, são outras boquinhas novas nascendo. E estamos acabando a parte quente do ano e quando chega no inverno, a planta inteira tende a entrar na dormência. Ela fica toda escurinha assim, praticamente não morre, né, ela entra em estado de hibernação, é igual um urso. E nós vamos ficar um bom tempo sem poder usar nossas plantas carnívoras, então vamos aproveitar, né, e vamos fazer uns vídeos com elas. Essa aqui, ó, esqueci o nome dela, ela não ataca os bichos tão rápido, né, mas dá pra ver aqui que ela pegou, ó, tem uma mosquinha ali, uma formiga, alguma coisa que ela pegou, enfim. E por último, nossa atualização das nepenthes, aquelas bocas maiores, muitas morreram depois do tanto de coisa que eu dei pra ela, sobrecarregou um pouco. E, ó, estão nascendo novinhas em folha, olha só que louco como ela nasce aqui da ponta da folha. Essa aqui tá pra abrir, ó, esse jarrão aqui é novo, nasceu depois daqueles vídeos, esse jarro é novo. Esse é o único jarro velho que sobreviveu, você vê que ele já tá meio seco aqui, a parte que tá com água acaba conservando. Aqui vai nascer outro jarrão, aos poucos ela está renovando, não quero sobrecarregar muito ela nesse vídeo, porque ficar jogando essas coisas é curioso, é interessante, mas a gente sabe que essas plantas não foram feitas pra ficar comendo esse tipo de coisa que a gente coloca. Dependendo do tanto que a gente sobrecarrega, elas acabam matando o jarro, não é a intenção matar as nossas plantas. E aqui temos a nossa outra da família das nepenthes, essa aqui é casca grossa, não morreu um jarro dela, não tive que cortar nada. Todos os jarros antigos que estão aqui, essas victory bells, vou te contar, viu? Então é isso, vamos começar esse vídeo de hoje. Separei aqui algumas das coisas que vocês pediram, além da própria planta, nós também vamos alimentar elas com uma unha humana, que são células mortas, né? Vamos ver o que acontece. Projétil de 22, muita gente pediu isso, acho que é meio óbvio que não vai acontecer nada, mas vamos dar um projeto de 22 pra elas e temos aqui uma própria folhinha que já tava entrando em estado de hibernação, que você vê que ela já tá começando a ficar escura, tá inteira, vamos dar pra ela pra matar essa curiosidade de vocês. Ah, também temos milho, dar um milho pra ela só pra quem já viu e quem adora ver de novo, pra quem não viu, vê no ato aqui como é que a nossa plantinha funciona, como é que ela morde veloz alguma coisa. Eu achei uma aranha aqui pra gente começar, só pra quem nunca viu. Olha, ela é ligeira, cara. Nossa, ela corre muito rápido. Puts, grila, vocês viram isso? Ela mordeu o graveto, a aranha saiu ali, ó. Nossa, ela tá muito ligeira essa aqui, dando um baile no Barone Lab. Aí, pô. Caramba, tá difícil, hein? Pegou. Ah, moleque, que a gente é resiliente. Bom, então já alimentamos ela com uma aranha. Agora vamos começar a nossa dieta aqui. Uma unha humana. Vamos ver. Ela já provou que é capaz de degolar um dedo humano. Uma unha vai ser tranquilo, pô. Vou dar uma unha pra essa aqui, então. Pegou. Pronto. Essa aqui pegou uma unha. Próxima coisa absurda que vocês pediram, dar um projétil pra planta. Mas é óbvio que não vai. Óbvio não é, né? Nada é óbvio. Mas eu acho que não vai acontecer nada, principalmente em 24 horas. Olha só que bela boca aqui. Ela tá meio escondidinha. Eu gostei dessa pra gente dar a planta. Eu vou dar pra essa aqui, então. Pegou. Esse é o único canal do mundo com o criador de planta que dá um projétil pra planta carnívora. Isso você só vê aqui. Vocês pediram também pra dar alguma fruta ou vegetal, além da planta. Vamos dar um milhinho, então, pra alguma. O milho eu vou dar pra Nepentis também. Acho que não vai prejudicar ela nada, não. Pegou. Agora o que eu vou fazer, como isso aqui não é um inseto vivo, eu vou dar umas apertadas nela. Que isso simula que é um inseto vivo tentando escapar. E ela produz a enzima digestiva. Vamos ver que tem que apertar em torno de 40 vezes a do projétil. Vamos fazer a mesma coisa. Agora, eu não lembro qual que eu dei a unha. Esqueci, paciência. Tem outra unha aqui, ó. Eu vou dar pra alguma outra pra gente já lembrar, né? Eu vou ter que abrir amanhã. Essa tá lenta. Agora, pra finalizar. O que acontece se a gente der uma planta carnívora pra planta carnívora? Será que ela é capaz de digerir ela mesma? Eu vou dar uma dioneia. Pegou. Vou massagear ela aqui agora. E eu quero dar também um pedaço dela. O canibalismo das plantas aqui. Nossa, essa aqui é toda grudenta. Eu quero ver como é que eu vou fazer pra colocar ela ali. Pegou. Esse é o verdadeiro canibalismo vegano. Agora temos aqui nossa anepentes. Nossa querida. Vamos dar pra ela também. Um milhozinho. Milha de boa. Uma unha. Cadê? Coloca aí. E, pra finalizar. Vamos achar uma dioneia aqui, ó. Tem uma boa aqui, ó. Ela tá morrendo, mas não tá morta ainda. Mas ainda tá verdinha. Vamos dar aqui pra ela. Agora, como sempre, nosso próximo passo é o quê? Esperar 24 horas e vir ver o resultado. O que aconteceu com essas coisas? Voltamos após os comerciais. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink. Tô editando o vídeo aqui. E nada como um belo Bang pra dar aquela energia, aquele foco, aquela disposição. O Bang é um energético que, além de ser delicioso, como eu sempre falo, não tem calorias, não tem açúcar, não tem carboidratos e não tem corante artificial. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. Tamo junto. Vocês têm 25% de desconto em todos os produtos da Bang. Com esse meu código que tá aparecendo na tela. E agora, dá mais um bolinho aqui e de volta pro vídeo. Vamos lá, aqui estamos. Dia seguinte, agora vamos ver o resultado que aconteceu com as coisas que a gente colocou nas nossas plantinhas carnívoras. Principalmente o canibalismo vegano. Pegaram minhas ferramentas de ponta ali. Nosso resultado, coloquei as plantinhas aqui nos pratinhos. Para elas não passarem sede à noite, né? Eu sou um pai muito cuidadoso. Alimento minhas filhas com projétil de 22. Olha, filha, eu não sei que você tá faminta, comendo até. Fala, se a gente consegue notar. Como já era de se esperar. Em 24 horas, não aconteceu nada demais. Ela nem chegou a produzir a enzima digestiva, né? Diferente das outras vezes que a gente já colocou em uma planta que estava com a enzima produzindo. Mas eu notei uma coisa muito interessante, ó. E sanando só a dúvida de vocês, no projeto de 22 não aconteceu nada. Não deu nem tempo da planta produzir a enzima dela, né? Ó, eu já percebi umas coisas interessantes aqui. Ó, acabou de sair. Eu tava puxando, ó. Essa é a plantinha que eu tinha dado pra alguma delas. Acabou de sair quando eu levantei ali, enroscou no cebolinha. O que acontece é que quando ela percebe que não é um alimento que ela gosta, ela já abre depois de 24 horas pra economizar energia. O Marcos que me falou isso. Olha só, de ontem pra hoje essa bucona aqui abriu. Vamos ver agora nosso milho, ó. Pelo jeito ela tava gostando, porque ela não abriu. Olha só, parece que essa aqui estava produzindo a enzima, hein? Não aconteceu nada em 24 horas. Vou colocar aqui também. O que que eu vou ter que fazer, provavelmente, se não tiver acontecido nada aí, eu não posso postar um vídeo se acontecer nada. Calma que a gente ainda vai ver tudo. Eu vou ter que alimentar elas com o inseto e fazer o mesmo procedimento que eu fiz com o meu dedo. Vou deixar elas começarem a produzir a enzima digestiva. E aí, quando eu tiver com a enzima, o que que eu faço? Eu pego, tiro o inseto. Eu nem preciso tirar, eu só abro ela e insiro essas coisas aqui. Pra gente ver o que realmente a enzima dela é capaz de fazer com essas coisas. Agora nós temos aqui a unha e a plantinha pra pegar. Ó, ela não cuspiu a plantinha, hein? Vamos analisar aqui nossa plantinha. Eu sabia que não ia acontecer nada, mas vamos pegar a unha aqui também. Já sabemos o que vai acontecer. Ó, essa aqui tá com enzima, hein? Ó lá, eu aperto, ó como sai o caldinho. Ó, nossa, ela tá digerindo a unha. É que eu dei a unha, ela tá molhadaça. A planta produziu uma senhora enzima e tá mandando ver a nossa unha ali. Eu acho que essa enzima, ela demora um pouco pra produzir. Vamos ver o resultado aqui da nossa Nepenthes. Tem ela também, né? Nossa, eu já tô vendo que ela mandou ver ali, hein? Vou virar aqui as coisas. Vamos ver aqui. Olha só, ela tá com alguma coisinha na boca essa aqui. Cara, ao meu ver, ela tava sendo diluída. Essa aqui a gente já jogou pretona, já tava em decomposição. Essa aqui ela tava mais sequinha, ó. Ao meu ver, tava rolando alguma coisa aqui, hein? Os milhos, aquela, tem uma habilidade melhor que a nossa de digerir o milho. Milho tá inteirão. Apertei ele aqui. Nada aconteceu. Inteiraço. A unha dá pra ver ali. Tá inteira também. Bom, então vou fazer desse jeito que eu falei. A gente maximizar nossas chances de ter um resultado nesse teste aqui. Vocês já viram esse processo em outros vídeos. Não vou ficar repetindo aqui mil vezes. Só vou filmar dando uns insetinhos pra elas que eu sei que vocês gostam, né? Fecha. A unha tá ali. Só a boca fechou. A umbrada vai se mexendo ali. A plantinha vai estrangulando. Esse vídeo não ficar comprido demais. Vou repetir esse processo com todas as bocas que nós temos disponíveis. Daqui a um dia, dois dias, eu volto quando elas estiverem produzindo a enzima. Nós tiramos as coisas, colocamos essa. Esse vídeo vai dar mais trabalho do que eu pensava. Só pras coisas mais curiosas que vai ser a própria plantinha e o projé. E a unha que já tá lá. A nossa unha eu não vou nem tirar, porque já deu certíssimo. Tava refletindo aqui. Isso não faz o menor sentido. É a mesma coisa que o outro experimento, que eu taquei uma bolinha de gude e esperava acontecer alguma coisa, sendo que não aconteceu nada com o pote. Se essa planta aqui produz a enzima e ela mesma não derrete, não acontece nada com ela, por que que vai acontecer alguma coisa? Então, houve uma mudança nos planos aqui. O que que eu vou fazer? A gente tem uma chance de acontecer alguma coisa com essa plantinha. Eu vou pôr ela só na nepentis e eu vou colocar já nesse instante só o projétil e a unha pra gente ver. Nessa aqui eu vou aproveitar essa que já tá com a enzima da unha e vou colocar aí junto pra agilizar um pouco isso. Deixa tá mordendo forte. Não sei se ela tem tamanho com o meu projétilzão. Hum, ela tá escorregadinha. Já sei. O que eu vou fazer? Eu vou só passar a enzima aqui, deixar bem em contato e aí eu vou deixar ele pra fora mesmo. Vamos ver o oxigênio aqui, se ele vai oxidar mais rápido, o que que vai acontecer. Voltamos daqui a, voltar daqui a três dias. Bom, vamos lá. Três dias se passaram, setenta e duas horas. Vamos ver o resultado, o que aconteceu com a nossa unha, o nosso projétil e a nossa plantinha. De cara já olha isso aqui, a bicha ficou vermelha. Olha só, ela perdeu a cor aqui embaixo. Como se o ácido da dioneia tivesse parcialmente corroído ela um pouco, não sei explicar. Você vê que ela perdeu a coloração aqui no fundo, que provavelmente é onde a cabeça da dioneia se alojou. E olha só como ela mudou de cor. Essa é aquela que tava fechada, olha como ela tá bonita, ó, ela abriu, tá vigorosa. Vou pegar uma pinça ali pra gente retirar e ver que ainda tem alguma coisa da dioneia aqui. Não achei aquela pinça aqui com as nossas ferramentas de ponta, Barone Lab. Eu consigo ver ela ali, vamos ver se eu consigo pescar. Olha só, tá parecendo uma alcachofra. Nossa, mas é impressionante o que aconteceu aqui. Eu tô de cara. Acabou com a Victreebel, coitada. Parece que ela tava digerindo. Ou só a decomposição natural, né? Se você deixasse a folhinha numa água por setenta e duas horas. Bom, nosso primeiro resultado, plantinha versus plantinha, foi isso que aconteceu. Vamos ver agora aqui. Cadê o nosso projétil? Esse é o que a gente deixou a dioneia. Parece que só deu uma leve oxidada aqui no case. Uma acelerada no processo natural. Caso a gente deixasse o projétil exposto às condições naturais, a chuva, o sol e tudo. Mas eu peguei aqui um inteiro pra gente comparar. E olha só que louco, ó. Olha só, não só o case, como se a gente analisar bem. Dá pra ver, ó, como corroeu o chumbo. Olha só, aqueles leve furinhos ali, ranhuras que tem praticamente corroídos no da direita aqui. Olha só, até essa junção do projétil ali no case, tá vendo? Essa linha sumiu. Muito poderoso esse ácido da dioneia. Bom, agora vamos pra nossa finalíssima unha. Células mortas humanas. O que será que uma planta carnívora faria se eu deixasse meu dedo lá setenta e duas horas? Nossa senhora, olha isso. Necrosou a unha. Pontinhas aqui, ó, já estavam começando a decompor literalmente, ó. Tá preto. E olha só como tá amarelo escuro, ó. Olha isso. Isso que é a parte menos branca da unha, né? A parte branquinha eu cortei hoje pra gente comparar. Caraca. Dá pra ver que ela diminuiu de tamanho, ó. Tá mole, parece uma geleia. Volta aí o tamanho que isso aqui entrou na planta. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o resultado do vídeo de hoje. Lembrando que essas foram as ideias de vocês. Chegou até aqui. Esse é o vídeo que o YouTube acha que você deveria assistir. Esse é o último vídeo que eu postei. E espero que vocês tenham gostado. Chegou até aqui. Não esquece de deixar o likezinho, ajuda bastante. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau.